E a gente segue falando sobre educação, foi prorrogado para esta sexta-feira, dia 14, o prazo para que as escolas selecionadas respondam ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb. Vamos então até a nossa redação em São Paulo conversar com o Dimas Soudi. Oi, Dimas, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia para todo mundo. Ao todo, 7.735 escolas de todo o país foram selecionadas. Elas já receberam as orientações por e-mail e agora só precisam confirmar até sexta-feira a participação no Sistema de Avaliação. A prova será realizada entre 21 de outubro e 1º de novembro. O Saeb avalia desde o ensino infantil até o ensino médio. Os resultados servem para a elaboração de um diagnóstico da qualidade do ensino brasileiro. Neste ano, serão aplicadas provas para todos os estudantes das escolas públicas de zonas urbanas e rurais. Já a avaliação nas escolas privadas será por amostra e elas terão que indicar 10 ou mais estudantes. As escolas selecionadas que tiverem dúvidas podem acessar o Guia de Orientações do Sistema ou entrar em contato com o Inep pelo e-mail saeb.inep.gov.br.